Olá, tudo bem? Aqui é o Jéssico Pessoas de Planta. Hoje eu estou mostrando para você as nossas patas de elefante. Nós temos aqui de diversos tamanhos. Lembra que essas patas aqui já estão comigo há quatro anos, que elas estão no vaso, eu cuidando elas dentro da semente. E agora eu estou mostrando para você as nossas mudas de patas de elefante maravilhosas. Nós entregamos essas mudas para qualquer lugar do Brasil. Tá bom, gente? Qualquer lugar do Brasil, se você precisar dessas mudas, você pode ter contato conosco, tá? Tem essa muda aqui, também nós entregamos. Essa daqui, tá? Nós enviaremos elas para qualquer lugar do país. Tem uma quantidade razoável de patas de elefante, ok? Então até para você um forte abraço, fiquem com Deus. Continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal. Um forte abraço, fiquem com Deus.